Então, na aula 17, veremos sobre o aspecto cultural e literário da dinastia Ming. Na verdade, a gente viu isso na aula anterior, que Ming foi um período de expansão, consolidação de um processo civilizatório notável. A prosperidade com as rotas comerciais ficou evidente. Isso trouxe novos valores, novos conceitos e houve um enriquecimento notável de todo o reino e fortalecimento do império chinês. A partir daí, depois da próxima aula, veremos como vai ser sucedido por uma dinastia Manchu, a dinastia Qing, que vai retrabalhar muito do que foi construído em cima da dinastia Ming. A gente tem que entender que a capital se estabelece em Pequim, no norte. Vai ser o período que vai ser reformado, ampliado a cidade proibida, o complexo palaciano. A gente viu isso na aula anterior. E veremos também, talvez, um dos locais mais adoráveis de Pequim, que vai ser o Templo do Céu, que vai ser inaugurado durante o período da dinastia Ming, durante o reinado do imperador Yongle. Então, na verdade, a gente começa, na parte da religião-filosofia, o dinastia Ming, você tem uma retomada do neoconfucionismo, nas ideias de Wang Yangming, que vai propor uma série de reformas do pensamento confuciano, entendendo que esse confucianismo, ele sempre vai ficar aspreita, principalmente na elite burocrática, os literatos, os funcionários aprovados nos exames imperiais. Algumas vezes eles tomam uma guinada conservadora, anti-estrangeira. Algumas vezes eles propõem reformas mais modernizadoras. Depende aí da ala em questão. O Wang, por exemplo, um sábio do confucionismo, ele entende que todo mundo poderia buscar o conhecimento próprio e inato do que é através de uma contemplação, e não apenas se ater a ler os textos confucionistas. E essa espécie de contemplação individual levaria às atitudes corretas e à retidão. Essa subjetividade, então, vai depois ser retrabalhada nas décadas posteriores. O budismo também, ele acende, ele ganha um novo fôlego durante esse período. Como o taoísmo também, que é uma prática bastante difundida e tem um cunho mais popular, ela atrai muitos seguidores durante esse período. Mesmo porque, por exemplo, o primeiro imperador da dinastia Ming, o Honggu, ele tinha, inclusive, crescido, parte da sua infância, num mosteiro budista. Então, ele leva isso, ele também apoia a abertura de escolas, mosteiros e templos budistas pela China. Inclusive, durante esse período, teremos, inclusive, a proposta de um dos pensadores budistas, um monge chamado Han Chan De Ching, que ele propõe a filosofia Chan, ou filosofia Zen, que busca, na verdade, enfatizar a autorealização e a purificação da mente através de um processo meditativo. Então, é um processo que reforça a subjetividade, a própria realização pessoal, e o contato disso com a natureza e o cosmos, em detrimento de um conceito mais ampliado, social, entre outros. Então, isso vai ganhar popularidade, inclusive, isso vai depois ser exportado, vai ser incorporado na tradição coreana, na tradição japonesa, e por assim vai. Então, a figura de Han Chan é importante. A filosofia Chan vai dar um novo ar à tradição budista na China durante essa época. E é interessante que, nesse período, você teve, então, um florescimento de várias vertentes, do budismo, do confucionismo. O confucionismo, inclusive, nessa época, ele se organiza muito numa academia chamada Donglin, fundada em 1604. A academia é muito famosa, vai sobreviver até o final do século XIX, né? E é onde vai começando a se organizar tradições e debates intelectuais a respeito do confucionismo e também como ela se confronta com tradições religiosas diversas. Também temos a chegada de novas crenças, né? Então, nesse período aí, você tem do século XV a XVI, você tem a chegada, por exemplo, de jesuítas. São católicos que... Eles são os primeiros ocidentais que buscam estudar mais aprofundamente os textos chineses, o confucionismo, o budismo. Os primeiros, inclusive, o maior deles talvez seja o italiano Matteo Ricci, né? Retratado ali nessa figura abaixo à direita. E eles tentam, inclusive, tentar... Eles são muito prestigiados pela corte imperial como conselheiros astronômicos, no sentido de que a astronomia deveria ser muito bem observada para os ritos, para a ordem cósmica do imperador, de toda a sua família. E as primeiras interpretações jesuítas, eles também tentam, por muitas vezes, interpretar como que a proximidade do confucionismo com o catolicismo, né? Então, foi uma espécie de primeira leva de tentativa de orientalismo, de projetar valores ocidentais sobre os valores chineses, né? Alguns tentaram, inclusive, forçar, tentando entender o budismo como uma espécie de catolicismo transfigurado, e por assim vai, né? O fato é que isso depois vai gerar até uma espécie de entusiasmo, uma novidade que vai contaminar a Europa, como no século XVIII, como o Voltaire, que achava que a China era realmente, era melhor pelo sistema de exames imperiais. Mas, inclusive, o sistema de exames imperiais vai ser adotado pela França depois, né? Como modelo dos iluministas. Mas, depois, veremos que no século XIX isso vai gerar uma série de embates, e a Europa vai perceber que existe também, não somente qualidade do sistema imperial chinês. Mas, voltando aí à questão dos jesuítas, essa é uma primeira leva de estudiosos que vão tentando interpretar e digerir o sistema chinês, e projetando seus valores sobre o sistema chinês, né? Também o Islã, ele já entra em contato aí. Na verdade, o Islã, ele já tinha uma ligação por rotas comerciais nas regiões ocidentais há muito, né? Então, eles entram principalmente pela vertente de mercadores, nas cidades portuárias, nas rotas terrestres, nas regiões ocidentais da China. Então, também nesse período, eles são permitidos também terem suas mesquitas em algumas grandes cidades no império da dinastia Ming. Temos aí realizações culturais também notáveis durante o período Ming, né? Você teve um revigoramento do serviço público de exames, né? Que permitia com que, teoricamente, qualquer um, pelo mérito aprovado nas etapas dos exames, poderia ascender à elite do funcionalismo na China, né? Isso vai praticamente sobreviver até o início do século XX, quando é dado fim pela imperatriz Citi. Os Mingus, eles introduzem um sistema até de cotas geográficas para as regiões, para que as regiões pudessem ser plenamente representadas pelo sistema de exames, né? Todos poderiam, então, ter um acesso aí ao serviço público imperial. Também houve um aumento no número de escolas, né? Então, o acesso maior ao ensino durante o período Ming foi significativo, né? E também, junto, houve desenvolvimento na literatura durante o período Ming, graças às impressoras melhores que foram aperfeiçoadas. E o consumo de obras aumentou significativamente. A xilografura foi também aperfeiçoada, né? A literatura vai se tornar mais acessível em uma linguagem mais vernacular, né? Então, desse período consta livros como, por exemplo, Como Viver Bem, ou manuais de etiqueta, comentários sobre textos clássicos, tratados militares, anotações para preparação dos exames, coleção de gravuras, antologias poéticas, obras até eróticas e ficção, né? Você tem, por exemplo, um grupo, um tipo de literatura que era voltado A figuras rebeldes, bandidos, que promoviam o bem-estar social, que era o Chui Hu Chuan, né? O estilo Chui Hu Chuan. Você tinha relatos também de sacerdotes que viajavam, inclusive para coletar as escrituras budistas das regiões indianas, isso era muito popular, e também outras sátiras que criticavam, retratavam comerciantes ricos, corruptos e, por vezes, ignorantes, né? Então, tudo isso formou gêneros literários que começaram a ficar famosos nesse período. E eu trouxe, talvez, uma das obras mais populares, que é o Romance dos Três Reinos, né? Escrito entre o século XIV e XV, alguns atribuem a Guangchong, né? O Luo Kong de Guangchong, e talvez seja uma das obras mais populares desse período, que relata o fim da dinastia Han e a ascensão do período dos Três Reinos. Isso foi muito lido, principalmente Mao Tse Tung adorava ler esse livro, né? Você tinha outras obras, como, por exemplo, a peça teatral que foi O Pavilhão das Peônias, de Tang Sian Su, né? E que é escrita no final do século XVI, que conta a história de uma jovem que se apaixona por um rapaz, que ela só conhece em sonhos, e ela morre de solidão. E ela enterra um retrato de si mesmo em seu jardim, e o jovem do sonho, então, compra a casa, ele aparece, ele encontra esse retrato, ele se apaixona por esse retrato, e por tudo que ela enterrou, e ele traz a menina de volta à vida, através da força dos seus afetos. Então, é um romance bastante interessante, comovente e sensível durante esse período. Eu tenho uma literatura, também, que revela até, na tradição do Li Bai, entre outros, que vai ser como a expressão de uma rebeldia e liberdade individual e crítica, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui uma parte do poema Capital, de Yuan Hongdao, que ele critica, por exemplo, os costumes de determinadas classes sacerdotais, nesse caso, do budista, que ele fala. Então, eu fiz uma tradução livre, tá? Ele fala que um estranho sacerdote comprou seu manto para escapar de saques e impostos. Agora, ele é o sacerdote-chefe em meio ao seu esplendor. Recita encantamentos, mas soa como um pássaro. Ou seja, ele não recita como deveria, e nem incorpora essas linhas, né? Como deveria. Escreve sânscrito que se parece com ervas daninhas retorcidas. Ou seja, ele não incorpora, também, a seriedade e a profundidade de escrever na língua mais tradicional, mais antiga das escrituras budistas. Com sua tigela de mendicância, ele distribui comida do espírito. Fazendo aí, na verdade, não existe nada de humildade nessa tigela, que deveria simbolizar o voto de simplicidade e pobreza de todo budista. Em seu assento, ele enfrenta a lâmpada de Buda, né? Então, só pelo fato de ele enfrentar e não contemplar a luz de Buda, já fala aí dessa contradição, também, desse sacerdote. Se você não dedicar todo o seu corpo e alma, como pode haver algum budismo? Então, aí ele arremata falando, olha, existem pessoas que estão se privilegiando, deveria uma classe sacerdotal, mas ele não incorpora, realmente, os ensinamentos budistas. Então, a Hongdao, ele apresenta com nitidamente uma crítica social da hipocrisia dos tempos nessa época. No campo não literário, temos, talvez, aí um dos maiores empreendimentos da China, que vai ser a grande enciclopédia do imperador Yongle, ou Yongle Dadian, que foi uma espécie de tentar compilar todo o conhecimento chinês da época, que uma obra enorme não foi acabada, que era muito grande para ser impressa, tinha mais de 22 mil capítulos até onde foi feito, né? Mas a maior parte se perdeu, depois, na queda da dinastia Ming, né? E depois, uma cópia foi perdida no incêndio durante a Revolta dos Boxers, lá no final do século XIX. Alguns capítulos, 800 capítulos, parece que sobreviveram e existem algumas bibliotecas fora da China. Eu trouxe algumas figuras para vocês. Temos também, aí, talvez, o artigo mais de prestígio exportado pela China da dinastia Ming vai ser as porcelanas, né? São peças de cerâmica já trabalhadas em outro sentido da dinastia Ming. Essa espécie de porcelana fina, ela tem grande sucesso no mercado, principalmente ocidental, então quase que se torna sinônimo dos produtos chineses pelo mundo. Isso vai ser copiado desde a França, a Grã-Bretanha até o Japão, né? Esse processo, esse censo estético que foi aperfeiçoado por séculos na China, né? É uma cerâmica dura, translúcida, né? É feita, por exemplo, em fornos tradicionais como de Qingdechen, vendida em toda a China e também ganhando o gosto mundial. Isso inclui desde o Sudeste Asiático, os mercados no mundo muçulmano, na Ásia Central e no mercado do mundo mediterrâneo, né? Essa porcelana era usada para vários fins, né? Desde a parafernália de mesa, até, por exemplo, até para servir de estética de prestígio de uma casa, né? As formas clássicas que se estabelecem vão ser os desenhos em azul, advindos do cobalto, né? Que, muitas vezes, os motivos eram para agradar a clientela. Então, dependendo se é uma clientela muçulmana, poderia ter elementos não figurativos ou senos do cotidiano, que era muito apreciado pelo mercado europeu. E tanto isso que depois vai gerar, inclusive, imitadores no mercado francês, mercado britânico e por assim vai. Eu gostaria de encerrar essa aula com talvez uma das partes mais adoráveis de Pequim, na região sul de Pequim, que vai ser o Templo do Céu, né? Eu trouxe aqui um vídeo curto para vocês verem. No início do século XV foi construído esse templo pelo Yongle, depois foi criado, o conceito circular cheio de ilustrações de dragão e da fênix aponta para a necessidade da ordem e o equilíbrio cósmico, né? Isso também é apresentado, por exemplo, em gravações extensas na escadaria e na entrada. Essas colunas, elas apresentam e simbolizam as várias estações do ano, apontando aí a sazonalidade e a sucessão dos tempos, isso tudo como parte da ordem crôsmica. E o imperador, na verdade, ele deveria representar isso. Ele era o representante máximo dessa ordem cósmica e natural. E ali ele iria, do Templo do Céu, para garantir a boa colheita e a ordem cósmica e natural. Bom, então eu finalizo aqui com as considerações finais antes da nossa próxima aula que eu irei me concentrar numa dinastia sucessora que vai ser a dinastia dos Manchus ou a dinastia Ming, né? A Qing, desculpa. Então, eu acho que a Ming, ele marca um período na história chinesa que ele estabelece os parâmetros. Ele estabelece os parâmetros. É nesse período, por exemplo, que há a entrada de novas comunidades religiosas, como os católicos, depois haverá comerciantes protestantes que vão vir gradativamente pela costa. e isso, por exemplo, é representado na figura de Mateo Ritchie, entre outros jesuítas que vão servir de conselheiros para a família imperial chinesa, né? Temos aí a porcelana Ming, que marca muito bem como produto imaginário ocidental a respeito da China, além da importação do chá, que vai começando a se evolumar durante o período a Qing, e a demanda pela seda e pelo Jade. É no período Ming que tem um certo florescimento do cosmopolitismo em cidades que eram abertas ao comércio internacional. Inclusive, é nesse período que há as viagens de Chang'e pelo Oceano Índico Sudeste Asiático, né? Então, a gente vê uma espécie de preâmbulo que eu acredito que depois vai ser, vai ter um processo de crise e depois vai ser sucedido para uma dinastia de Manchus que vai ser a última dinastia imperial da China a partir de 1644 em diante. E isso vai ser o nosso assunto da próxima aula.